Eu mais a minha mulher, fizemos combinação, eu vou não partir, ela não vai não. Neste eu fui e ela ficou, domingo que vem ela fica eu vou. O homem pra ser bem homem, quatro coisas de saber, joga e toca viola, rouba moça e sabe ler. Três coisas eu aprendi, uma não pude aprender, toco viola e jogo truque, rouba moça e não sei ler. Lá em casa tem um pau, no gaio do pau tem um gavião, vou de lá sento no chão. Pegou o pinto e plantou o galo e ainda deu o tombo no meu cavalo.